olá bem vindos ao meu canal então a gabi martins fala que não se reconheceu depois de procedimentos estéticos que ela fez no rosto e outros lugares vamos ouvir você veio toda brilhosa hoje com a barriga de fora pois é ouvindo é que dever ter que fazer melhor de fabiano pode ser diferente você tá a risco de dizer na sua melhor forma física assim agora eu tô mais mais feliz comigo com meu corpo né eu gosto muito de treinar de comer bem mas eu acabei de ficar de viagem dou umas escapadas eu tô mais tranquila mais leve assim não tô tão preocupada você tá se permitindo mais sim tô na época do carnaval que dá uma segurada assim né é treina mais faz mais dieta mas agora não tô mais tranquila que momento virou a chave de vou treinar vou controlar a minha alimentação porque do big brother pra cá muita coisa mudou e não foi só a forma física sim bom eu sempre gostei muito treinar já antes do big brother só que quando lá dentro da casa tive muita ansiedade nem ea pressão do jogo eu acabei engordando 10 quilos né aí depois é pra voltar um pouco eu fiz exercício físico de dieta também recorrer a cirurgias plásticas né mas as quais gabi que você fez eu fiz a lipo e fiz silicone cirurgia plástica e também acabei mudando algumas coisas no rosto como harmonização e tal mas com o tempo é eu vi que era melhor desfazer a harmonização e a relação corpo sempre gostei de me cuidar de comer bem então tô mais tranquila quando você diz que com o tempo você resolveu desfazer que te levou a falar opa não é pra mim eu percebi que a gente acabei fazendo mais pelos outros naquele momento e exagerei nos procedimentos estéticos de harmonização sabe e são estética gabi sim eu acabei sendo assim influenciada né pela sociedade naquele momento e depois eu fui ver caramba eu não me reconheci mais e depois disso fica foi a melhor coisa que eu fiz porque eu conheci via gabi de volta sabe a minha ciência é de volta então foi a melhor coisa que eu fiz foi a desharmonização hoje você evita ler os comentários porque quando você diz sociedade você tá se referindo aos comentários nas redes sociais e as coisas que você via sobre você hoje você evita ver isso eu acho que é sempre vai vão ter comentários mas hoje é eu não me incomodo mais porque como você tá mais segura de si você sabe quem você já passou tanta coisa depois de big brother eu não me incomodo mais porque eu tenho muita certeza hoje de quem eu sou do que eu quero e do que eu faço sabe então eu tô feliz assim simples e se gostasse desse vídeo botar o like inscreva-se liga as notificações para você não perder nada muito obrigada até a próxima tchau